O presidente dos Estados Unidos provocou mais uma frustração para o governo brasileiro. Na internet, ele fez uma acusação ao Brasil e à Argentina e anunciou mais uma medida protecionista contra os dois países. Final de contas, nessa briga dos aumentos de impostos para produtos brasileiros, do Donald Trump, quem é que tem razão nessa história toda? Bom, vamos lembrar, e aí eu vou pedir para os editores colocarem na tela, que há não muito tempo atrás, Donald Trump reclamava da atuação do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, em relação à valorização, desvalorização, em relação à flutuação do preço da moeda americana. Jogava a culpa da instabilidade no Banco Central americano e agora, muito pouco tempo depois, diz que o Brasil está agindo de maneira desleal, que está desvalorizando a própria moeda para poder ganhar mais competitividade no mercado internacional. Primeiro, vamos entender. Por que o Brasil desvalorizar a própria moeda, que parece uma coisa ruim num primeiro momento, seria bom para o mercado internacional? Por uma razão muito simples. Quanto menos vale a moeda brasileira, mais vale a moeda de outros países. Se a moeda de outros países vale mais, é possível comprar mais produtos brasileiros, ou seja, aumentar a exportação de produtos brasileiros, porque o preço cai para os outros países. Em contrapartida, o poder de compra dos brasileiros em relação a produtos estrangeiros diminui. Então, fica mais fácil para que pessoas de fora comprem os nossos produtos, porque eles vão estar mais baratos em relação à moeda desses outros países, e mais difícil para os brasileiros consumirem produtos de outros países. E o Brasil está realmente fazendo isso? Não, não está. Justamente o contrário. O Banco Central brasileiro tem cumprido o seu papel para defender a moeda brasileira e garantir que o brasileiro mantenha o seu poder de compra e não tenha essa desvalorização. Inclusive, o Banco Central tem atuado para que o dólar caia, para que a gente consiga comprar dólar a um preço mais barato, valorizando a nossa moeda num movimento completamente inverso ao que o Trump está dizendo que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E ele sabe disso, ele não é bobo, é o presidente da república, da maior república, da maior democracia do Ocidente. Ele é, aliás, um dos principais líderes mundiais, sabe muito bem que o Brasil não está fazendo isso. Ele está fazendo um discurso desleal, um discurso canalha, prejudicando a imagem do Brasil em relação a investidores internacionais para justificar um aumento de imposto, uma barreira comercial dificultando a vida do produtor, dos exportadores brasileiros. Isso, em primeiro lugar, demonstra um completo fracasso na política de diplomacia, na política do Itamaraty. O Itamaraty brasileiro, com todos os seus defeitos, sempre foi exemplo de diplomacia para o mundo inteiro e nunca foi tão humilhado a ponto de vai lá o Bolsonaro nos Estados Unidos, diz que ama o Trump, diz que vai ter essa aliança, que vai fortalecer e etc., que vai diminuir os relacionamentos com a China, que vai ficar mais próximo de Israel, que vai ficar menos próximo dos árabes e etc., vai seguir completamente a linha da diplomacia americana. E aí, vem os americanos e demonstra que não tem nenhum interesse em todo esse amor que o Bolsonaro vem dizendo. Vale lembrar que cada país, por mais que os seus presidentes tenham afinidades ideológicas, cada país defende seu interesse. O Trump está preocupado com as eleições dele, para ele se eleger nos Estados Unidos, para a imagem dele melhorar em relação aos americanos. Ele está pouco se lixando o que os brasileiros pensam sobre ele. Aliás, sei lá, se depender da mentalidade do Trump ali, tudo que estiver para baixo do México é mexicano aqui, a gente fala espanhol no Brasil, e está indo, pulando o muro lá e indo para os Estados Unidos. Então, primeira coisa, um fracasso nessa diplomacia de submissão. Você, na uma diplomacia, trata o outro de igual para igual, negocia de igual para igual, e não tem essa história de você ficar falando Ah, não, mas eu vou fazer uma concessão aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, e não vou receber nada em troca como sinal de boa vontade. Você faz sinais de boa fé, de boa vontade, para receber outros em troca na diplomacia. Você não faz à toa, você não dá o braço ali e perde o braço à toa. Isso, primeiro ponto. E, segundo, a deslealdade do presidente americano dos Estados Unidos em aumentar as taxas no momento primeiro que o Brasil continua. Apesar dos sinais de recuperação econômica, nós ainda continuamos numa crise, nós ainda dependemos muito de exportações também para retomar o nosso crescimento econômico. Tem muito capital parado ao redor do mundo que pode ser investido no Brasil. E esse tipo de medida, esse tipo de discurso, além de denegrir a nossa imagem ao redor do mundo, também dificulta o trabalho de quem trabalha com exportação de commodities no Brasil. Portanto, meu posicionamento, o posicionamento do Movimento Brasil Livre é de completo repúdio. Primeiro, uma ação protecionista e nacionalista antiliberal do presidente americano. E, segundo, uma deslealdade do presidente dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E, terceiro, mais ainda, a covardia do Brasil de não tomar uma medida mais drástica, de não ter um discurso incisivo contra essa clara quebra de acordo, quebra de confiança do presidente americano. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua